Eu confesso que esse vídeo, eu me inspirei no vídeo do Marcelo Beckler, aqui no canal do YouTube dele, inclusive um canal muito bom, indico. E ele estava analisando as oitavas de final da Liga dos Campeões, hoje teve o sorteio, e ele se referiu aos clubes que não são os mais ricos da Europa, Real Madrid, Bayern, PSG, como classe média do futebol europeu. E eu confesso que eu pensei muito, até pensando em fazer um paralelo com o futebol brasileiro, e ver onde o Atlético naturalmente se encaixaria. E cara, eu vi que faz muito sentido a gente falar que o Atlético, ele é um clube de classe média, e muita gente pode olhar isso de maneira negativa, mas não é, sabe? O primeiro fato é, mesmo com os superávites em sequência, o Atlético não tem a capacidade de receita de outros clubes do futebol brasileiro. O Corinthians tem mais capacidade de receita, o Flamengo tem mais capacidade de receita, sabe? Times que claramente ali se apoiam no tamanho das suas torcidas. E a gente fala de outros projetos, como o Galo, como o Palmeiras, que tem apoiadores financeiros ali muito consideráveis, o próprio Bragantino. A gente vai falar de SAF, sabe? Botafogo, Cruzeiro, Vasco, Bahia, times que prometem um investimento mais considerável na temporada que vem. A gente vai falar de times até que estão mal financeiramente e esportivamente, mas mesmo assim tem uma capacidade de receita maior que o Atlético. Como é o caso, por exemplo, de São Paulo, um patrocínio do São Paulo. E o patrocínio do Atlético são de valores diferentes. E assim, mesmo assim, mesmo sendo da classe média do futebol brasileiro ou do futebol sul-americano, eu acho que o paralelo é muito parecido. O Atlético consegue se manter competitivo. E eu acho que é esse o grande desafio do futebol como um todo, sabe? Se manter competitivo, se manter disputando títulos e se manter conquistando títulos, independente das condições que você tenha. Porque nem sempre você vai estar no seu auge. Eu lembro que eu acompanhei muito firme aqui no Rio de Janeiro, pelo fato do meu pai ser tricolor, as campanhas do Fluminense ali em 2010, 2012, 2011, que foi o auge do projeto da Unimed, né? Depois que saiu o projeto da Unimed, depois que o patrocínio acabou, o Fluminense demorou anos para fazer uma campanha novamente razoável. Porque era um time que dependia de ter um elenco estrelado para lutar mais à frente na tabela. E eu acho que o Atlético, ele tende a cada vez mais investir no futebol? Acho. Acho que o Atlético tende a cada vez ter times mais fortes? Acho. Mas, mesmo assim, mesmo assim, eu falo para vocês sem medo de errar. O Atlético, ele precisa saber fazer mais, mais com menos. Por isso que os méritos e os feitos do Atlético, eles são feitos maiores, eles são feitos mais consideráveis. Porque, primeiro, o Atlético não tem essa capacidade de gerar receita. Então, financeiramente, mesmo sendo um clube estável, o Atlético, ele tem menos grana. Você já parou para pensar que o Atlético é a 14ª folha do futebol brasileiro? Que Ceará, que Fortaleza, que, enfim, outros times que nem se imagina ter uma folha maior que o do Atlético? Pois é, gente. Pois é. Sabe? E, mesmo assim, o Atlético está lá. 30 rodadas no G6, com uma capacidade absurda de se classificar para a próxima Libertadores, finalista de Libertadores, entre os oito melhores da Copa do Brasil. Então, gente, assim, eu acho que, de certa forma, a gente tem que, óbvio, pensar sempre em crescer. Assim como na vida pessoal, eu imagino que seja um desafio de cada um, cada vez alcançar voos maiores, ter uma casa melhor, ter um carro melhor, ter uma vida melhor. E eu acho que esse é o desafio do Atlético também, sabe? Ter um time melhor, ter um treinador melhor, ter um elenco melhor. Mas reconhecer o que se faz é muito foda. Porque, assim, fazendo um paralelo, o Atlético é aquela família que viaja, o Atlético é aquela família que tem conforto, que sai para almoçar no final de semana. E faz isso muito através da capacidade de organização financeira que tem, do que pelo fato de ser herdeiro de uma grande fortuna, ou pelo fato do amigo ali ter botado ele numa grande empresa. O Atlético, ele tem uma quantidade de grana limitada, e mesmo assim ele faz muito. óbvio, isso não significa que a gente tem que estar satisfeito com tudo que o Atlético oferece para a gente. Não é isso? Eu acho que, por exemplo, esse momento que o Atlético apresenta um futebol que o torcedor não gosta, e o torcedor faz uma crítica clara ao futebol do clube, uma crítica consciente, uma crítica bem razoável, cara, eu acho maneiro pra cacete, porque o que mais tem é torcedor querendo criticar, não sabe o que criticar, e acaba perdendo um pouco a credibilidade. Isso aconteceu já, de eu falar sobre alguns pontos com pessoas grandes no Atlético, e o discurso ser, ah, mas torcedor só sabe criticar. Quando você generaliza a crítica, quando você bota a crítica num balanço que ela tá junto a críticas injustas, a tua crítica que é justa, ela perde força. Então, assim, o Atlético, ele precisa continuar pensando em jogar um futebol melhor, o Atlético, ele precisa continuar pensando em reforçar seu time, montar um elenco mais forte, mas eu acho que esse conceito de classe média do futebol, ele é muito interessante pra que a gente entenda também as limitações. E é um, querendo ou não, um serviço que o Atlético, ele vem buscando fazer com sua torcida. Calma, gente, a gente tem limitações. Calma, gente, a gente não tem o melhor time da face da terra. E vai demorar ter. Eu vejo alguns comentários do pessoal falando, ah, Thiago, mas com um time desse a gente nunca vai ser campeão da Libertadores. Talvez não seja esse time que o Atlético tenha programado pra ser campeão da Libertadores. A gente não fala tanto de planejamento? Talvez o planejamento pra ser campeão da Libertadores seja daqui a um ano, no centenário, talvez? Talvez. Aí o time vai ter outra cara, aí o planejamento a gente não sabe. Mas eu acho que é um momento, velho, em relação ao projeto do Atlético que começou lá em 1995, que a gente precisa ter calma. Que a gente precisa ter calma. Ter pressa nesse momento com o projeto que o Atlético vem desenvolvendo não vai adiantar absolutamente nada. Eu sei que o Atlético quer estar num patamar maior do que ele tá hoje. Eu sei que o atleticano quer estar num patamar maior do que ele tá hoje. Mas a gente tem que levar em consideração que o grana, que é um fator primordial pra esse crescimento, não é algo que o Atlético, ele distribui. Não é algo que o Atlético, ele tem pra dar e pra vender. O Atlético, por exemplo, depende muito da venda de jogadores. Qual vai ser a próxima venda de jogador que o clube vai querer fazer? O Atlético é um clube que depende muito das premiações. Esse ano chegou na final da Libertadores novamente, então premiação alta. Mas como é que vai ser a premiação do ano que vem? Então, assim, depende muito de um resultado esportivo interessante pra se manter bem financeiramente, sabe? Eu acho que esse que é... Eu acho que esse que acaba sendo o grande ponto. Mas mesmo assim, cara, repito, os feitos que o Atlético, ele já conseguiu com uma quantidade limitada de grana, com menos do que os outros, é muito grande, cara. É muito grande o próprio time que o Atlético tem, velho. A gente vê aí, por exemplo, o Terence sendo o queridinho do mercado. A gente pagou 8 milhões no Terence, hoje querem pagar 30. Vocês têm noção disso? A gente pagou 8 milhões no Terence, e agora querem pagar 30. Daqui a pouco é o Vitor Roque aí rendendo não sei quantas vezes o valor que o Atlético investiu. Daqui a pouco é o Abner, sabe? Daqui a pouco é o Vento. Então, assim, é um Atlético que ele precisa se manter sustentável, que é muito fácil no futebol brasileiro, e eu acho que a gente tem inúmeros exemplos, do clube se perder. Do clube se perder, do clube achar que está tudo certo, que pode gastar mais numa contratação aqui, numa contratação ali, e as coisas irem para o... E as coisas irem para o água abaixo. Então, a consciência financeira que o Atlético precisa ter é acima do normal pensando nas limitações financeiras que o clube tem. E repito, falar de limitações financeiras não é um problema. Falar de limitações financeiras é até inteligente. Você precisa ser inteligente. Você não precisa agir com mais do que você pode. Mas você precisa ter ferramentas para fazer o que você pode alcançar mais situações. Hoje é o desafio do Atlético, sabe? Fazer o que está dentro do alcance dele se tornar foda pensando em Libertadores, se tornar foda pensando num patamar maior. O que não dá, o que não dá de verdade, é se revoltar com a situação atual. O clube cresceu muito nas últimas temporadas, o clube está cada vez maior, o clube está cada vez melhor. E não é porque teve uma temporada sem título ou um vice da Libertadores que se perde o valor de tudo que vem sendo feito. Muito pelo contrário. Então, assim, orgulho de ser classe média? Orgulho de ser classe média. Mas querendo sempre crescer. Acho que esse tem que ser a cabeça do Atlético. O clube está cada vez mais difícil. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL